Com o mercado com grande concorrência nos negócios, quem se prepara já sai na frente. E o Sebrae pode ajudá-los a enfrentar esses desafios. O papel do Sebrae é cumprir a sua missão junto à sociedade, promover a competitividade dos pequenos negócios de forma sustentável e fomentando o empreendedorismo. Assim, tendo um desenvolvimento local. E nós temos muitas opções para atender essas pessoas, até mesmo de diversos produtos e serviços que a sociedade muitas vezes desconhece. Dentre elas, nós temos a questão da gestão empresarial, trabalhando áreas de finanças, marketing, gestão de pessoas, legislação, produtividade, dentre outros, para ajudar aquele empresário ou futuro empreendedor que busca um aprimoramento na parte da administração e que já possui o seu conhecimento técnico. Por que procurar o Sebrae? Nós podemos auxiliar o futuro empreendedor, o empresário, a driblar aqueles fatores que causam a mortalidade nas empresas. Que são eles, a falta de planejamento. Então, como eu posso me organizar antecipadamente nas questões do dia a dia, do cotidiano, da gestão da minha empresa? A parte administrativa, como ela vai ser gerida, essa gestão empresarial, um segundo fator que faz com que as empresas encerrem suas atividades antes do tempo desejado. Então, às vezes a pessoa é muito bom tecnicamente, sabe fazer bem feito e a parte administrativa acaba impedindo que ele tenha sucesso. E o terceiro fator que pode prejudicar um negócio é o comportamento empreendedor. Então, a pessoa, ela precisa se conscientizar que ele é um empreendedor, ele precisa estar à frente e tomar posse, sim, do seu negócio, das suas atitudes para que aquilo tenha sucesso. O público que o Sebrae atende, ele é desde o potencial empreendedor, aquele autônomo, o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte. E atuamos em todos os segmentos, no comércio, na indústria, no serviço, no agronegócio e através de vários canais. Então, de que forma a gente pode chegar até o empreendedor da nossa região? A gente tem o nosso escritório regional na cidade de Aracatuba. Nós temos o Sebrae aqui, que são locais de atendimento junto com parcerias locais, municipais. Nós temos o Sebrae Móvel, nós temos o Sebrae Com Você nas visitas às empresas. Então, de várias maneiras, a gente pode estar próximo ao empreendedor, ao empresário. Os produtos e serviços que nós podemos oferecer com o Sebrae, nós temos o Empretec, que é um seminário comportamental, no qual você vai trabalhar suas atitudes, enfrentar seus medos, buscar as oportunidades, trabalhando os 10 comportamentos empreendedores. Nós temos também o Supermei, trabalhando o microempreendedor individual, reunindo gestão empresarial, a parte técnica e acesso ao financiamento, a mercados financeiros. Nós temos os cursos na medida, que são soluções específicas para as áreas de finanças, marketing, gestão de pessoas, internet. E aí, para aquela empresa que já está mais avançada, que ela já possui uma maturidade e já está alavancando as suas estratégias, nós temos o programa Sebrae Mais. E também contamos com as consultorias na qual nós vamos até a sua empresa. E assim, ficou na dúvida? Procure o Sebrae, que nós vamos encaminhá-los, encontrar aquela solução mais específica e adequada para o seu momento. As formas de atendimento do Sebrae são, tanto individualmente, com atendimentos e consultorias, como através de produtos específicos para o seu setor, para o seu segmento, através de grupos, que a gente busca ações para fortalecimento do seu setor. Então, atendimentos em coletivo, através de palestras, oficinas, cursos, seminários, sempre buscando um desenvolvimento, tanto do empreendedor, como do seu segmento, do desenvolvimento local também. E para chegar até o empreendedor, até o empresário, nós temos várias maneiras de estar próximo. Nós podemos atendê-lo aqui em Aracatuba, que é a nossa regional. Nós temos também algumas parcerias locais, juntos ao município, com o Sebrae aqui. Temos também o Sebrae Móvel, um veículo customizado, no qual a gente tem a estrutura organizada com computador, internet, impressora e materiais específicos para quem deseja montar um negócio ou para quem já tem o seu negócio próprio. Temos também visitas de alguns agentes, através do Sebrae Com Você, para levantamento de necessidades dos empresários. Foi uma transformação incrível o Empretec na minha vida. Mediante a tanta concorrência hoje, eu ganhei gás para poder competir de uma forma melhor, digamos assim. Me fez encorajar a transformar a minha pizzaria. Nós estamos no mercado há quase seis anos, porém eu não tinha coragem, muitas vezes, da mudança. E o Empretec me encorajou. Foi uma mudança radical. Em dois meses eu transformei a minha vida, porque eu fiz o Empretec faz uns quatro meses, mais ou menos. A gente não tinha um espaço para criança e a gente idealizava esse espaço. A gente falava, não, hoje o público-alvo é família, nosso público-alvo. Então a gente optou por criar um espaço infantil. E diante dessa mudança do espaço, a gente viu a necessidade de mudar um todo, de repaginar a nossa pizzaria. Então a gente fez uma transformação bem grande, fez uma reforma na pizzaria num todo. Construiu um espaço de criança, construiu um jardim onde deu mais vida para o ambiente. E fez com que a gente mantesse o nosso público. As ferramentas que o Empretec me deu, as facilidades, as possibilidades de mudança que ele me proporcionou, puderam transformar visivelmente a empresa. E de maneira positiva e de maneira também mais suave possível. Porque não adianta nada você aplicar uma mudança de maneira truculenta que não seja aproveitada pelo meio. Então, da maneira como foi aplicado a mim, eu pude aplicar essa mudança, espalhar essa mudança dentro do meio corporativo da minha empresa. Antigamente a gente trabalhava com uma noção muito vaga de meta, ficava algo bem esparso, bem vago. E com as ferramentas que o Empretec me proporcionou, eu consegui definir metas bem claras, bem concisas, para que a minha equipe pudesse atingi-las de maneira mais fácil. Você, empreendedor, empresário, sentiu necessidade de conhecer o SEBRAE, saber o que nós podemos oferecer, procure as unidades mais próximas para atendimento, nós teremos satisfação em atendê-lo. Legenda Adriana Zanotto